Olá estudante do ensino médio, você fará o próximo Enem? Meu nome é Leo Aquil e hoje vou falar de duas dicas para vocês se organizarem nos estudos. A primeira dica é o site Percursos Educativos da TV Escola. Então quando você entra e clica aqui em começar agora, você tem matemática, língua portuguesa, biologia, geografia, física, química, redação e artes visuais. Bom, vou falar de matemática porque a parte de matemática eu fui o responsável pela organização do percurso. Nós dividimos em quatro grandes áreas. A área de álgebra e funções, números e operações, estatística e probabilidade, geometria e grandezas e medidas. Essa porcentagem que aparece aqui é exatamente a quantidade de questões que apareceram desde 2013. Sobre álgebra e funções, por exemplo. Então se você clicar em alguma delas aqui, vamos ver, por exemplo, um assunto que cai bastante no Enem sobre números e operações. Quando você entra em uma dessas ilhas, você vai perceber que existe um percurso. Esse percurso foi pensado de maneira que você se organize na ordem dos estudos. Então, por exemplo, começa aqui com o sistema de numeração decimal, depois vem a adição e subtração, multiplicação e divisão, divisores, frações, razões e proporções e etc. Então isso aqui é uma dica, uma sugestão para você, de uma ordem para você estudar os assuntos. Então vou clicar aqui num assunto que aparece bastante, que é razão e proporção. Esse número que aparece aqui, 11,9%, é a quantidade de questões que apareceram sobre razão e proporção desde 2013. E aqui mais embaixo tem as questões, e elas estão divididas em fáceis, médias e difíceis. Quando você clica numa das questões, por exemplo, aqui, Enem 2017, primeira aplicação, aparece a questão aqui. Clica em começar, aí você tem a questão e você tem as alternativas. Suponha que o chute aqui é a letra A. Quando você clica em seguinte, tem uma solução, uma vídeo-resolução aqui. Nem todas as questões têm as vídeo-resoluções. Quando nós encontramos alguma vídeo-resolução de confiança, nós colocamos aí no site. Tá legal? Então, se eu clicar aqui numa questão, Enem 2015, segunda aplicação. Às vezes, em alguns anos, tiveram primeira e segunda aplicação. Então, tem aqui a questão, a alternativa, e aí você tem uma vídeo-resolução. Beleza, beleza. Muito bem. Suponha que você não tenha noção sobre um determinado assunto. Aí vem a segunda dica. A segunda dica é o Khan Academy. É uma plataforma online de estudos, gratuita. E nessa plataforma você vai encontrar diversos assuntos. Matemática, matemática avançada, engenharia, ciências, português, computação, economia e finanças. Então, se você estiver interessado em saber sobre, por exemplo, geometria do ensino médio, você vem aqui e aí aparecem os assuntos pertinentes a este campo do conhecimento matemático. Então, digamos que você esteja interessado em geometria dos sólidos. Aí você tem as opções aqui, introdução à geometria dos sólidos, por exemplo. Aí vem uma série de vídeo-aulas. Tem uma vídeo-aula explicando... Vamos fazer alguns problemas geométricos de volume de sólidos. Temos aqui um... E também eles propõem questionários, testes, tá? Aí você responde lá, verifica. Ainda não é bem isso, tal. Você pode refazer. Você tem uma calculadora embutida aqui. Pode fazer a conta. Aí vem uns confetes aí quando você acerta. Beleza, beleza. Então, essas são as duas dicas para vocês estudarem aí. Primeira dica, o site da TV Escola, Percursos Educativos. E a segunda dica, Khan Academy. Beleza? Bons estudos para você. Boa sorte no próximo Enem. Tchau, tchau.